Música Olha aqui do outro lado, olha Olha a contagem, olha a contagem Renato Olha o que o Tamp está fazendo aqui do outro lado Abrindo a contagem, a música soa aqui nos nossos nascedores Vai entrar mais um Olha lá, vai pegando o Death Roll e o Ace ali Esprevendo ali no corner Olha lá, vai chegar mais um aí, quem é que vem chegando? Nocaute Nossa, agora todo mundo vai correr Vem entrando o grande anão nocaute de eco do Molinor Olha o nocaute, vem batendo com aquele cinturão Que que é isso? Pegou também o Dante, pega esse também, isso Ave Maria, agora se deu com o ponto ali, olha Olha o Metsalves tentou pegar a porrada, mas não deu Ele vem batendo de todo lado, Bob Nocaute de eco Oh! Tirou o Death Rider, Renato Eliminado então o Death Rider Não, dizendo que não, ele não saiu por cima da terceira, Renato Que que ele ganhe do Homem na passage Que que ele ganou para o Deobrinho Ele vem atingindo ao Brasil Que que ele ganou para o Deobrinho Que que ele ganou pra eles Que que ele ganou para o Brasil Quem não sai para o Brasil E por que ele ganou para os EU techências